1, 2, 3 e... Oi, gente! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Não falei mais! Poxa, Thaís! Oi, gente! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! No vídeo de hoje estou com essas pessoas aqui que vocês provavelmente devem conhecer, que é a Thaísinha e a Nubia, que vocês já conhecem. A gente vê que responder... Inclusive é muito polêmica mesmo! Muito polêmica! Não, e o pior é que, gente, eu, vocês me veem no Instagram de uma forma, agora eu estou louca, eu estou sem maquiagem... É porque a gente está gravando muita coisa aqui, vocês não tem noção. Eu também estou morrendo de sono! Gente, elas estavam dormindo ali, eu fiz assim, vocês vão gravar pra gravar, porque a gente compilou. Por isso que eu estou feia assim, gente, ignorem! Gente, ela é linda, gente! As duas são muito bonitas, eu estou aqui de palhaço! Gente, hoje é um vídeo em que a gente vai responder algumas perguntas que vocês rondaram lá na caixinha de perguntas do Instagram. O nosso Instagram vai estar marcado aqui embaixo, o da Nubia oficial. Vai lá seguindo. O meu é Augusta, que o da Thaís Chaga e Z, né? ZZ. Então a gente está postando várias coisas junto, várias fotos, vídeos, tiktokers, essas coisas afins, entendeu? Vamos responder muitas coisas que vocês estão em dúvida já faz muito tempo, vamos deixar tudo claro nesse vídeo. Então se você gosta de vídeo com as meninas aqui no canal, vocês deixam muito like, se inscreve aqui e com a meta de like, vocês que vão decidir, vai! 50 mil likes! Caraca! A gente não tem nem cabelo, nem roupa pra isso! 35 mil likes! Eu boto 40 mil! 40 mil! Não tenho eu hein! Você vende, topou muito mal! No meio, então 37 mil! 37 mil no meio! Nenhum nem outro! Tá bom, tá! 37 mil a gente volta! 30, gente! 37 mil likes eu nunca pude imaginar um vídeo desse tanto like assim na vida! É isso aqui! Pelo amor de Deus, gente! Você nunca preste atenção que seu vídeo com a Nubia deve ter tido, amigo! Será? Deixa eu ver! Seis horas e meia depois... 44 mil likes eu vou ver com a Nubia, então vamos botar 37 mil! Mas cara, vai muito! Se pegar 15 mil likes assim pra mim eu já trago ela de novo, nem que seja na base da porrada! E ó, vamos responder algumas perguntas agora, não vou colocar perguntas na tela porque senão vai demorar muito, então espero que vocês entendam! E é isso gente, vamos lá, vamos lá! Do que vocês mais sentem falta antes da fama? Primeiro Nubia vai responder, depois eu depois da Thaís, vai! Uma hora depois! É, então eu vou responder, sinto falta a minha liberdade de ser que eu realmente sou, sem ninguém hesitar e querer mandar na minha vida, entendeu gente? Tipo assim, é, eu não sou a Thaís que pode tá triste um dia, não tá bem, eu não sou essa Thaís hoje em dia porque senão eu tô errada, senão eu tô rendida! Sim, e parece que você tem que dar o negócio da conversão, né? Não sou a Thaís normal, entendeu? Tipo assim, ai meu Deus, oi Thaís também como é que você tá? Você tá sempre tendo que dar satisfação, eu sinto muito gente! Isso, e ainda por cima na escola, na escola, oi Thaís, não é, oi Thaís como é que você tá? Thaís escuta o que você recebe do YouTube! Sim, é assim mesmo gente! Eu sinto muita falta da minha liberdade também, como a Thaís disse, de sempre estar tendo que dar satisfação, porque de certa forma é o nosso trabalho, a gente trabalha com vocês, então a gente tem que dar uma satisfação! Verdade! Saudade do nosso espaço assim, da privacidade, porque a gente do nada, sei lá, até o mesmo gente, por exemplo, eu abraço o Gustavo, aí pronto! É, nossa, muito gente! Eu abraço a Nubia, você tá pegando ela! Isso é muito chato! Isso é muito chato! Eu fico um dia sem mostrar a minha história, nossa, mas você odeia ela! É! A gente entrou nesse assunto porque a gente é muito livre com outras, nós somos muito amigos, então não tem problema com isso! Às vezes tem outras coisas que a gente é amigo, então é isso gente, acontece, entendeu? A gente tem que ter liberdade pra tudo, pra esse tipo de coisa, mas as pessoas comentam de uma forma, como se fosse um bagulho muito... Isso, limita muito a gente, a gente passa em muita coisa! A gente tem que ficar se vivando! Isso! Por isso que às vezes a gente evita de contar esse tipo de gente, porque assim gente, da mesma forma que existe muita pessoa legal que apoia, que entende, que vê que a gente é uma pessoa normal, tem pessoas que querem que a gente passe a imagem perfeita, É! E às vezes eu mesmo, eu me privo de contar esse tipo de coisa, porque meus seguidores legais demais, porque tem aqueles chaves, velho! Olha essa daqui polêmica, vocês namorariam a três? Desculpa a pergunta! Gente! Até cinco! Até seis, às sete, pode vir um bom de todo! Só a dez! Só a dez! Só a dez! Gente, assim, a gente se entende muito, não sei se namoro a três daria certo! Eu não sei se namoro, assim, eu não sei se eu aguentaria eles dois não, não sei nem como eu tô aguentando eles aqui na kitnet! Ah, tipo um ancanetona! Vocês pretendem viajar juntos mais pra frente, gente? Com certeza! Aí a gente tem que ir pra um lugar que tipo assim, seja o Beto Carreiro, uma coisa muito doida, que hoje é nossa! Empresas estão usando! Empresas, por favor! Empresas querem fechar parceria com a gente! Sorteio não, eu hein! De viagem, gente! Levar nós três! Nossos amigos! Chama no direct! Manda e-mail! Que a gente tá sempre... Imagina alguém propor uma viagem pro que pra gente nas YouTube que... Vou conhecer tudo! Nossa, esse é muito bom, gente! Quem é o mais barraqueiro dos três? Gustavo! Gente, eu... Achei o Gustavo! Eu? Não, não! Eu sou justo! Eu não sou barraqueiro, entendeu? Eu sou justo! Mas eu também sou muito explosiva! A Nubia que é assim, ó! Eu sou calma! Muito tranquilinha, vocês conseguem me ver no olhar da Nubia, né? Nubia, você sente ciúme da Thaís com o Gusto? Não, gente! Eu amo os dois! Não sinto ciúme! E eu acho que a galera é mais apaixonada por mim! Gente, o que é isso? Essa porta! Não! Não é porta não! E a cortina é porta! Para, gente! Tudo dá lá e imagina estranho! Essa questão dos youtubers tá amaldiçoada! Não, gente! Não tem esse bagulho de ciúme, de rivalidade! Não que ciúme seja rivalidade, mas... Teve muito comentário desse tipo! Muito, gente! Nossa! Não tem nada a ver, não! Não tem ciúme em ambos dois! Não nesse sentido! Porque a gente... Como eu disse pra vocês, a gente é ciúme de subir amigo! A gente é muito amigo! Então assim, passa por cima de muita coisa por conta disso! Tô bucejando aqui porque tô morrendo de sono! Viu, gente? Não tem ciúme, não tem rivalidade! Pelo amor de Deus! Pare de falar que a Thaís é talarica! Pare de falar que eu sou triste nas lives! Meu Deus, gente! É porque eu sou calma assim mesmo, gente! Eu sou muito calma! É porque eu me animo assim na gravação! Sim, na gravação! Mas pessoalmente eu sou toda tímida! Toda calma! Verdade, gente! Ficaram falando que a Nube tava triste, que eu tava com a Thaís! Que eu tava dando um abraço na Thaís! Ai, pelo amor de Deus! Ai, eu parei com isso! Como tá sendo essa experiência nesse lugar maravilhoso? Manda beijo! Beijo! Beijinho! Eu tô gostando pra caraca! Eu também também! Hoje foi um dia que eu gostei muito! De verdade! Da Lange! Vai ficar marcada na mente! Eu me diverti de verdade esse dia! Gente, é legal porque a gente... A gente tem muita gente que eu sou fã! Que eu já era fã! Sim! Eu nunca imaginei estar... É muito fã! Eu fico assim, meu Deus! Eu fico, meu Deus! O Destino é muito doido! A gente começou com uma collab no YouTube! Eu e Nube a gente começou com uma collab! E eu e Thaís também! Vocês duas também! A distância! A gente gravou collab e a gente tá pessoalmente aqui gravando! Juntos gravando numa mansão! Sim! Uma mansão! Acredita nos sonhos de vocês! De verdade! Isso é muito especial! Numa devido, gente! Persistência! Persista, Thaís! Quem pega mais pessoas? Acho que é a Thaís! Thaís? Cara, você tá louca! Eu acho que não! Porque ela tava namorando! Eu tava namorando! É o Gustavo! Ah, é! Porque... Mas porque ela tava namorando! É eu ou tô! Você é mais... Você é mais... Ela é mais tranquila pra ficar com os outros! Entendeu? É! Eu sou mais descarado! Nos últimos tempos... Acho que eu! Porque você é... Ele tava pegando geral porque ele estava! Tá, gente! Então, ó! A Nube é que pega mais! Por agora! Porque eu tô... Mas, gente! Sou muito tranquila! Mas é porque... Os dois num momento tão suave! A gente tá tranquilo, entendeu? As relações... Eu também tô tranquila mesmo! Mas o pai tá on! E a mãe tá on! Não deixamos... Chamando direct! A gente tá off! Arrasta pra cima! Arrasta pra cima pra cair no direct, bebê! Alguns de vocês pegaram alguém da kitnet? Não! Você pegou alguém que eu não sei? Se você linho... Se você linho, gente! Eu fiquei com a Nubia, com a Thaís, com um monte de gente! É... Porque a gente dá vários... Pegar sem as notas de pessoas... Até porque a gente tá trabalhando muito! A gente não tá tendo tempo para cagar! A gente se diverte, mas a gente também grava muito, a gente dorme, dorme, grava, nem dorme tanto, igual agora, a gente tava dormindo, a Augusta veio pra gente gravar, mas a gente já ia gravar Mas a gente ainda tá aqui, né, e se a gente quiser alguma coisa, a gente tá on, né Vão virar trisal? Gente, essa parada de trisal, eu não sei como que funciona, eu não sei se é tipo assim, eu que vou com ela, eu que vou com você, você que vai com ela, eu não sei se é tipo um que fica com o outro Seria nós três quando sermos um com o outro Quando sermos um com o outro Ou um namoro Ou, não, mas se ficar abertamente, mas a gente tiver alguma coisa, tipo amizade, um trio de amizade colorida, isso é coisa dela com o trisal? Eu acho que é isso Não, não, pra mim, a gente não tem o trisal, mas não seria um problema também, porque eu não tenho problema de ficar com meus amigos Não, é verdade Não tem problema de verdade Fortalecemos a amizade, entendeu? Você e a Nubia estão namorando, gente? Não Não estamos namorando, a gente nunca namorou, a gente não namora pelo amor de Deus, vocês sempre perguntam isso Vocês sempre perguntam isso, a gente tá falando pela milésima vez que a gente não namora E a gente sempre responde que a gente não namora A Nubia pode ficar com quem ela quiser E ele também, gente Oi, Nubia, tudo bem? Oi, Nubia, tudo bem? A gente é a amizade colorida, se a gente quiser ficar, a gente vai ficar E não tem problema de ver nada, entendeu? É, nada de... Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer Se não tiver que acontecer e quiser continuar na mesma situação, vai continuar, entendeu? A gente não sabe como vai ser amanhã, então vamos com calma Continuem shippando que é fofo É, adoramos os vídeos Adoramos os vídeos Aqueles vibes E a gente fez várias fotos juntos Que vocês vão amar, vou mostrar uma aqui pra eles Ó, gente, a gente fez essa foto junto, a gente vai postar no Instagram, então vai no Instagram, tá? Segue a gente Segue a gente E eu também fiz foto com a Thaís de casal Porque é assim, gente, entendeu? A gente é livre, desimpedido e vamos que vamos E essa aqui, gente, é minha foto com a Thaís também, entendeu? Somos um casal de amigos Se a gente quiser se pegar, a gente vai se pegar, a gente vai ficar e vai continuar mantendo na amizade Então, por favor, pare de criar uma validade Ah, tá bom, você apaixonou Por favor, não, você vai se apaixonar comigo, porque o meu beijinho é de mel Um, dois, três e... Não me estranhe se eu aparecer no meu vídeo com a Thaís, abraçando ela Tirando foto, beijinho Se eu aparecer com a Núria também Não tem nada a ver, gente É normal E a bebê não fica triste, porque me mandaram um direct dizendo que ela não tava triste Que eu não tava tendo responsabilidade afetiva por ela, sendo que ela é muito de boa Não tem nada a ver, gente Ela fica com os amigos meus e é tipo assim, super de boa, gente A gente nem liga pra isso Não liga o mesmo Aí você não conversa, Thaís Caraca, Thaís Gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Espero que tenham esclarecido todas as dúvidas de vocês Se tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a Núria, eu e a Thaís estaríamos respondendo Não tá respondendo tudo, a gente não precisa estar Por favor, não xinguem nenhuma das duas e nem a mim Ah, nos comentários, Thaís, 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 Thaarica Não é Thaarica, isso não tem nada a ver, entendeu? Se inscreve no canal, se inscreve no canal das meninas também, que tá aqui embaixo Na descrição, elas provavelmente devem postar vídeo comigo lá também Então fiquem ligadinhos Um beijo Tchau, tchau, gente Tchau